Ha ha ha! Achei que ia fugir da pestana, né? Mas não, eu sei que você com certeza quer estudar e eu quero fazer com você como eu fiz com um grande amigo meu. Eu quero primeiro passar o mais difícil pra você e aí depois vão as coisas mais fáceis. E é lógico, né? Geralmente vem aquela pergunta que diz É, mas aprender o mais difícil primeiro é melhor? Não, nem sempre é o melhor. Mas eu consegui com a minha experiência algumas coisas muito mais fáceis depois que eu aprendi as coisas mais difíceis. E com esse amigo eu fiz igual. Quando ele veio pra nossa banda não tinha como ficar ensinando pra ele as coisas muito fáceis e a gente tocava músicas muito difíceis. Então eu passei primeiro os baixos das músicas difíceis pra ele e depois ele ficou supimpa, tocando as músicas mais difíceis junto comigo. Bom, e hoje nós vamos falar de pestana no violão. E com isso a gente vai aprender notas maiores e menores que vai facilitar que a gente toque qualquer música que tenha pra tocar. Bom, e devo confessar pra você que com certeza você vai conseguir fazer boas pestanas rapidamente. A primeira dica que eu te dou é separar um dia só pra tirar a pestana. Fala assim, aquele esse dia eu só vou tirar a pestana. Por exemplo, domingo. Você acorda de manhã e aí você toma um café, pega o violão, toca um pouco. Na hora do almoço, você vai lá, almoça, escova os dentes, pega o violão de novo e volta a tocar de novo. Com certeza nesse dia você vai tirar a pestana. Não desiste enquanto você não tirar a pestana. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que essa peça aqui branca do violão, o nut, nós chamamos também de pestana, ele faz a função da pestana. Ele segura as cordas que nós estamos tocando sem apertá-las nas casas. Por exemplo, se eu fizer uma pestana aqui nessa primeira casa e eu montar um Mi maior aqui com essa pestana, eu vou estar fazendo uma nota, só que na posição de Fá maior, na verdade. Não é Mi, é Fá. Bom, com a pestana, o legal é que você aprendendo quatro formas, apenas quatro formas, você vai conseguir tocar qualquer acorde maior ou menor, que geralmente é a base da maioria das músicas. Então a gente vai primeiro aprender as posições dos dedos para poder fazer a pestana. Os dedos são assim, esse aqui é o dedo 1, esse aqui é o dedo 2, este é o dedo 3, e esse daqui é o dedo 4. O dedo 1 é o dedo da pestana, então sempre que nós vamos fazer uma pestana, ele vai vir no violão e vai encaixar aqui, fazendo a pestana. Quer dizer, ele vai sustentar a força sobre todas as cordas, fazendo a pestana. E os outros dedos, o 2, o 3 e o 4, eles vão formar o acorde. Então sempre que você for movimentar, você vai movimentar esses dedos aqui, o 2, 3 e o 4, só o 1 que vai ficar na pestana. Bom, outra coisa também que eu devo explicar para você, é que nós temos como fundamental aqui, cada casa dessa daqui do violão, nós conseguimos tirar até duas notas, maiores e menores. uma nota maior, eu vou supor um Dó maior, um Dó menor, e na mesma casa eu consigo tirar a base ali, para o Sol maior e Sol menor. Então nós vamos ter cada casa aqui como base, e as cordas que nós vamos usar como base, são as cordas 5 e 6, essas duas mais grossas aqui, os dois bordões do violão. Ok, então todas as notas que nós vamos fazer na primeira casa, essa corda 6 aqui, nós vamos fazer o Fá, tá? Então aqui o Fá sustenido, aqui o Sol, aqui o Sol sustenido, e aqui o Lá. Na primeira casa da corda 5, nós vamos fazer o Si bemol, aqui é o Si bemol, ou o Lá sustenido. Então na próxima casa, vamos fazer o Si, depois nós vamos fazer o Dó, depois o Dó sustenido, e depois o Ré, Ré sustenido, e por final, aqui o Mi. Bom, agora que a gente já tem essa informação, a gente já consegue aqui saber qual casa que a gente consegue fazer uma pestana, e qual notas dá para fazer nessa pestana, a gente vai começar a ver as características dela, como maior, menor, com nona, com sétima, embora o que eu vou passar para vocês agora, por agora, vai ser maior e menor. Ah, tá, mas aí você vai dizer, Ah, esse, mas eu não consegui, não consigo fazer pestana, é muito ruim, não sei o que, não tem problema. Na próxima aula, eu vou falar sobre alguns acordes que nós não precisamos de pestana, para facilitar um pouco a sua vida. Mas eu sei que na próxima aula, você já vai estar fera nas pestanas, e não vai precisar só tocar acorde sem pestana. Então agora, nós vamos posicionar o dedo 1, fazendo a pestana com base na corda 6, na primeira casa, o dedo 2 nós vamos colocar aqui na terceira corda, na segunda casa, o dedo 3 na quinta corda, na terceira casa, e o dedo 6 na quarta corda, na terceira casa. E isso, vai fazer o nosso Fá maior. Beleza, agora que nós já fizemos o Fá maior, então nós vamos entender como fazemos o Fá menor. A teoria musical diz assim, que para fazer um Fá maior, um Fá menor, perdão, nós precisamos diminuir a terça desse acorde. Então, se nós estamos fazendo Fá, Lá e Dó, nós vamos diminuir o Lá, que seria de Lá para Lá bemom. A terça do Fá, é exatamente esse dedo aqui do meio, o dedo 2, que está segurando a terceira corda. Essa corda aqui, a terceira corda, então, é a nossa terça, se eu tirar ela, vira Fá menor. Olha a diferença, Fá maior, Fá menor. Essa é a diferença. Certo, agora nós já fizemos o Fá maior e o Fá menor. Então, agora nós vamos fazer o Dó maior. Você lembra qual que é a casa que representa o Dó? Tá, não tem problema, vamos relembrar. Bom, a corda 5 solta, tem som de Lá. Então, a primeira casa é Lá sustenida, a segunda casa, Si, a terceira casa é o Dó. Achamos o Dó. Certo, agora a gente já fez os acordes, usando a corda 6. Então, quando a gente vai formar esse acorde na casa 5, nós temos que lembrar que vai mudar a forma. Se nós estamos fazendo aqui na corda 6, tá assim, nós vamos ter que mudar a forma, quando a base for a corda 5. Feita a pestana aqui na casa 3, nós vamos então usar o dedo 2, 3 e 4, na quinta casa, na quinta corda, na quinta casa, perdão, e pressionando, com o dedo 2, a corda 4, com o dedo 3, a corda 3, e com o dedo 4, a corda 2. isso aqui é um Dó maior. Bom, você acabou de montar o acorde de Dó maior, então agora nós vamos fazer o acorde de Dó menor, no mesmo princípio, vamos diminuir a terça. bom, o menor dessa nota, a terça dessa nota, desse acorde, é justamente esse dedo aqui, o dedo 4, que a gente precisa descer ele meio tom, não tem como enfiar ele aqui por baixo, então, pra gente fazer, a gente vai ter que inverter os dedos, então, o dedo 2, vem pra corda 2, na quarta casa, o dedo 3, vem pra corda de cima aqui, que é a 4, que fica na quinta casa, e o dedo 2, vem então pra terceira corda, na quinta casa. Olha só que interessante, agora o Dó, tá parecendo o Fá aqui em cima, né, o Fá que a gente fez aqui em cima, o Dó tá parecendo aqui, mas ele fica menor. Tem uma semelhança, não fica muito preso a semelhança, então, Dó maior é assim, e Dó menor é assim. Olha a diferença, Dó menor, Dó maior, Dó maior. Fechou? Legal, agora nós já temos 4 acordes, então, 2 maiores e 2 menores. E o que a gente vai fazer? Então, se você pegou essa base, das casas, toda nota que você for fazer, que a base for a corda 6, quer dizer, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido Lá, você vai fazer só e puxar os dedos pra frente. Tá? E quando for a base na corda 5, você vai fazer, né, o Dó, por exemplo, o Ré, é a mesma posição, a mesma forma, só que você vai mudar a posição, vai colocar em outras casas, tá bom? Bom, o exemplo agora de Ré, seria o que? Eu vim até a 5ª casa, que é onde está o Ré, nessa base aqui, montar a minha pestana, e fazer a mesma forma do Dó, e menor também, Ré menor. Lembrando o que? A força, ela não é tudo, ela não é o que vai segurar, vai fazer a sua nota mais bonita, e sim a habilidade, você tem que treinar a habilidade, isso é o mais importante. Você pode fazer, até uma levadinha, assim, daquelas músicas mexicanas, eu vou mostrar pra você, vamos ver. Essa levada é bem facinha, a gente pode pegar qualquer acorde, vamos supor, vou pegar o Sol aqui, e aí eu vou fazer Sol, vou fazer Sol sustenido, e depois eu vou, do Lá sustenido, eu vou dar um toque nela, e vou descendo. Então, E aí, aprendeu a fazer os acordes maiores e menores na pestana? Não? Faz o seguinte, eu te encorajo, vou deixar um comentário aqui pra mim, pra que eu possa entender a sua dúvida, e aí tentar te ajudar. E é isso aí, essa é a aula de hoje, se você gostou, dá um joinha aqui embaixo pra mim, compartilha esse vídeo, e na próxima aula, eu vou falar sobre acordes maiores, alguns acordes maiores e menores, por exemplo, o Dó maior, o Ré, o Ré menor, o Mi, o Mi menor, o Sol maior, o Lá e o Lá menor, todos eles sem pestana, vai ficar bem mais suave pra você tocar, usando esses acordes. Então, fique esperto, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no meu canal, pra que você fique por dentro das próximas aulas. Ah, e eu tô deixando pra você, essa aula aqui, que é uma aula de cifras, pra você entender um pouco mais sobre cifras, um pouco mais de teoria musical. Tá? Então, assiste lá o vídeo, e é isso aí. Até a próxima aula, xalão, xalão. Falou!